Mercado atento à decisão de juros na China e também ao relatório da economia norte-americana, mais conhecido como Livro Bege. Estes e outros assuntos a gente vai falar aqui no Investidor em Foco, que está começando agora. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio nesse 17 de outubro, último trimestre do ano do Investidor em Foco, que hoje tem a companhia de Camila Fioravante, nossa especialista em recomendação e portfólio, para nos atualizar do que tem de importante essa semana e o que o mercado está mais atento em termos econômicos. Camila, como está você? Bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes também. Não sei que horário os nossos ouvintes estarão aqui com a gente, mas, Rê, seja bem-vinda de volta. Bom retorno e conta como é que foi as suas férias, Rê. As minhas férias foram ótimas, Camila, foi uma delícia. É sempre bom fazer coisas diferentes, né? Além da nossa rotina super produtiva e tudo mais. Então, eu andei bastante por aí, gastei bastante sola de sapato e deu bastante refrescada na minha mente, que é uma coisa super importante quando a gente sai de férias também, né? Com certeza. E adquirir novas experiências também, né, Rê? Conhecer novos lugares e por aí vai. É isso aí. Com certeza. E aí, Camila, eu fiquei acompanhando de longe agora nesses últimos dias um pouquinho do que estava sendo feito aqui no podcast e vi que a gente fez um episódio explicando um pouco dos efeitos dos conflitos em Israel na economia. Como a gente não vai entrar muito a fundo nesse assunto, porque, enfim, tem outras questões mais importantes em foco quando se diz respeito a esse conflito que está ocorrendo lá. Queria só saber de você se o mercado está dedicando muita atenção a isso quando a gente traz essa conversa para o ambiente econômico, hein? Pois é, Rê. Além da notícia triste que nós temos, né, então já são várias as vítimas, agora os mercados estão atuando com cautela. O conflito elevou a percepção de risco nos mercados globais e para o mercado o principal termômetro a ser monitorado será o preço do petróleo. Mas o mercado segue aguardando que a situação pode tomar um novo rumo a qualquer momento. Se o conflito ganhar corpo no Oriente Médio, o petróleo deve avançar, o que significa dólar para cima e aumento do debate de mais inflação. Então, Rê, quando a gente olha para o conflito, os investidores aguardam novidades a respeito da guerra no Oriente Médio e apesar do alívio que a gente vem enxergando nos mercados globais, os investidores seguem apreensivos, sim, com o conflito. E se o Irã entrar na guerra entre Israel e Hamas, a chance do petróleo disparar é alta e as incertezas apoiam ainda mais a volatilidade ali da commodity, do petróleo. Com isso, a gente enxerga um impacto ali na inflação também. Se o petróleo subir, a gente enxerga impacto na inflação, juros mais altos por mais tempo e toda aquela história que a gente já sabe, né? Impacto, de certa forma, ali na Bolsa. A Bolsa pode cair. Entretanto, as empresas ligadas ao petróleo, as petroleiras, elas podem acabar se beneficiando desse movimento. Mas é um cenário bem próximo ali do que a gente já viu na guerra mais recente entre Rússia e Ucrânia também. Então, o mercado, ele segue acompanhando, de fato, o desenrolar da guerra de uma forma um pouco mais cautelosa. E você falou em petróleo. Petróleo está também aí no radar da economia chinesa e teve divulgação de resultado da economia na última sexta e essa semana tem decisão de juros por lá também, né, Camila? Isso mesmo. Nós tivemos alguns dados chineses sendo divulgados na sexta-feira passada e a gente vai falar um pouco sobre eles e também eu vou trazer aqui para vocês um pouco da nossa perspectiva para a China. Então, o primeiro dado foram ali os bancos da China que ampliaram fortemente a concessão de empréstimos no mês passado à medida que o governo do país estimulou o setor financeiro a acelerar o apoio para a recuperação da economia. Então, o dado veio um pouco melhor, um pouco mais positivo. Tivemos um segundo dado sendo divulgado. O índice de preços ao consumidor, o CPI da China, que permaneceu estável em setembro na comparação anual. Já o índice de inflação ao produtor, o PPI, recuou 2,5% na mesma base. Aqui a gente tem um cenário um pouco controverso. Normalmente, os países preferem quando a inflação está um pouco mais baixa, mas a gente sabe que a situação da China é um pouco diferente. Então, o país não vem crescendo e esse indicador de inflação acaba sendo muito importante e muito acompanhado também para a gente ter um termômetro de como que se encontra a economia chinesa. Mas nós tivemos também um terceiro dado sendo divulgado. As exportações da China recuaram 6,2% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2022. Aqui, quando a gente olha os dados um pouco mais negativos para a China, do nosso lado, a gente enxerga perspectivas bem desafiadoras ali para o país no futuro, tendo em vista a fraqueza do setor residencial, as tensões geopolíticas, o difícil quadro demográfico e a deterioração do ambiente empresarial também. A gente sabe que as autoridades vêm reagindo, sim, à fraqueza da atividade econômica. Inclusive, recentemente, foram anunciadas medidas de flexibilização para o setor imobiliário. Nessa primeira iniciativa, foi a primeira iniciativa de 2015, porém, a gente ainda não enxerga sinais de melhora ali no setor imobiliário e as preocupações estruturais vêm permanecendo por lá. Então, diante de todo esse panorama, a gente reduziu aqui, nós reduzimos aqui as previsões de crescimento do PIB chinês de 5,1% para 4,9% em 2023. E quando a gente fala de juros, já encerrando aqui, respondendo um pouco melhor a sua pergunta, O Banco do Povo da China deixou uma importante taxa de juros inalterada ontem, na segunda-feira, a taxa da linha de crédito de médio prazo, sugerindo que manterá congeladas as suas principais taxas de referência no fim de semana. Então, com isso, a manutenção do juro médio indica que o Banco Central da China provavelmente vai deixar também as suas taxas para empréstimos de 1,5 anos, que são conhecidas ali como LPRs, nos atuais níveis neste mês. Então, eles devem manter, não devem reduzir a taxa de juros e muito menos subir. O anúncio da LPR está previsto para o dia 19 e esse cenário base não é o nosso cenário aqui para o juro chinês. A gente acredita que o Banco Central Chinês vai estar tendo ali, vai estar definindo mais alguns cortes de juros por lá. Entretanto, eles deixaram ali um sinal de, provavelmente, uma manutenção de juro médio para a decisão agora do dia 19. Boa, Camila. Antes da gente falar de moedas digitais, eu queria aproveitar o gancho da conversa de juros, porque essa semana é muito importante para a economia norte-americana, porque tem divulgação do livro Bege, que é um relatório que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ele faz analisando as condições econômicas do país. Aí, lembrando que na última decisão de juros, o comitê manteve a taxa inalterada, mas ainda não se tem uma clareza completa se o ciclo de alta terminou ou não, que expectativas o mercado tem para o relatório, para o livro Bege que sai essa semana, já que o mercado global está de olho e acompanhando muito de perto as decisões de juros nos Estados Unidos? Vamos falar, então, sobre o livro Bege, as perspectivas, com o que o mercado está esperando, e só relembrando também que o livro Bege compila a visão geral das lideranças econômicas dos 12 distritos em que o Banco Central americano está presente. Então, é um relatório muito importante, ele impacta não só a economia dos Estados Unidos, mas de outros países também, incluindo o Brasil, e a gente sabe que ele é importante justamente porque mudanças nas perspectivas econômicas dos Estados Unidos revelados ali no relatório podem acabar afetando as decisões de investimento e também as estratégias de política monetária que estão adotadas por outros países. Sobre o relatório, Rê, eu acredito que o relatório não deve trazer muitas novidades. A gente sabe que, mesmo assim, o mercado deve acompanhar de perto a divulgação, que deve confirmar, inclusive, que nos Estados Unidos a atividade econômica segue surpreendendo com divulgações de dados robustos no terceiro trimestre, mantendo essa tendência de alta nas projeções de crescimento. Então, não deve trazer muitas surpresas ali para o mercado. A gente sabe que o livro BED, ele traz as condições de emprego e de contratação em cada um dos 12 distritos e, através das falas até mesmo ali dos dirigentes do FED, isso vem se confirmando, né, esse consenso de que mercado de trabalho por lá segue robusto, alta nas projeções de crescimento, quando a gente olha para frente inflacionária, a medida de núcleo, apesar de estar recuando agora no curto prazo, segue em patamar historicamente elevado. Então, nesse contexto, inclusive, o FED elevou as suas projeções ali para o nível de juros nos próximos anos. Então, eles vêm reafirmando reunião a reunião e também discurso a discurso dos dirigentes do FED que a taxa de juros por lá deve seguir em patamares altos por mais tempo. Então, acredito que não deve... A divulgação desse relatório não deve trazer muitas surpresas ou muitas novidades para o mercado, além do que nós já sabemos ali do que eles já vêm falando nesses últimos discursos. Beleza. Bom, falei dele o spoiler da moeda digital porque faz alguns meses que o Bitcoin vem andando de lado. Desde 2021, a moeda não renova recordes de valorização, o que se chamava de boom do Bitcoin, mas tem algumas especulações novas sobre o primeiro ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, que vêm animando os investidores que se interessam nesse mercado. Queria saber, Camila, se deve mesmo sair esse ETF de Bitcoin? Tem uma movimentação aí de empolgação de muitos investidores que gostam do mercado de moedas digitais e de criptoativos, né? Com certeza, Rê. Justamente isso tem uma certa empolgação. Esse salto ocorre justamente a novas especulações sobre a eventual liberação do primeiro ETF, que é um fundo de índice da criptomoeda nos Estados Unidos. Mas são novas especulações. Vamos só relembrar aqui alguns pontos e dar alguns passinhos para trás em frente a esse tema. Vale a pena a gente lembrar que os Estados Unidos oferecem até o momento apenas produtos expostos a contratos futuros da moeda digital. Mas a aprovação dos primeiros fundos que compram diretamente o ativo acabou ganhando força após a BlackRock apresentar um pedido de aval regulatório no mês de julho. Aí a gente tem a SEC nos Estados Unidos, que nada mais é do que a Comissão de Valores Mobiliários, bem parecido com a CVM aqui do Brasil, só que é nos Estados Unidos. E a SEC perdeu nessa última sexta-feira, dia 13, fez o prazo para entrar com recurso na justiça do país contra a decisão e um julgamento entre o regulador e a empresa Grayscale. Então, com isso, a batalha judicial sobre o pedido da aprovação de conversão do fundo da companhia para um ETF de preço à vista do Bitcoin acabou chegando ao fim. Isso foi no dia 13, agora, dia 13 de outubro. Mas no mês de agosto desse ano, a Justiça dos Estados Unidos determinou que a SEC vai precisar rever a sua decisão em relação ao pedido da empresa para converter o seu fundo de Bitcoin para um fundo negociado em bolsa. O ETF é aí que entra toda essa discussão. Na prática, a decisão judicial fez com que a SEC perdesse o seu principal argumento usado para rejeitar os pedidos de ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos. Porém, isso não significa que os fundos serão aprovados automaticamente, já que o regulador ainda pode criar uma nova justificativa para rejeitá-los. Mas esse não parece ser o cenário mais provável ali para o momento. A decisão da SEC de não entrar com recurso no caso acabou animando o mercado e reforçou as projeções de uma aprovação iminente do ETF que ocorreria na esteira do Sinal Verde para o lançamento de ETFs de futuros. Então, resumindo, o que nós vimos, foi de fato ali uma certa empolgação, o mercado de Bitcoin caiu quase que 2% antes do feriado prolongado e agora, essa semana, o Bitcoin vem ganhando um novo impulso diante dessa notícia que pode ser bastante positiva ali para o mercado de criptomoedas. Legal, vamos acompanhar isso por aqui também. Antes da agenda, trazer um pouco de desempenho do atacado na Alemanha porque teve a maior queda anual desde maio de 2020 nesse último mês de setembro. A gente já falou de petróleo por aqui, mas o preço do petróleo tem uma contribuição bem importante nesse cenário do atacado alemão e é também, de certa maneira, um reflexo da guerra na Ucrânia que impactou diretamente o fornecimento de algumas commodities, né, Camila? E agora a gente está vendo um dos resultados de um ciclo de escassez e reposição e agora impactando diretamente no preço, né? Exatamente, e não só ali na Alemanha, mas como o petróleo, ele impacta, ele já impactou muito a Europa também e impacta, de certa forma, o mundo todo, né? Às vezes, algumas pessoas vem perguntar, nossa, mas por que acompanhar tanto o petróleo? O petróleo, ele tem uma certa interferência, um certo peso também no mercado e quando a gente fala da Alemanha, os preços de venda no comércio atacadista da Alemanha subiram 0,20% em setembro, mas ainda ficaram 4,1% abaixo dos verificados no mesmo mês do ano passado. E é exatamente isso, Rê. A leitura mais recente marca a maior queda anual nos preços do atacado desde maio de 2020 e assim como nos meses anteriores, essa retração deve-se principalmente a um efeito de base que foi originado pelos grandes aumentos de preços em 2022 que foi logo após o início da guerra na Ucrânia. Ainda sobre os números, quando a gente olha para esse dado da Alemanha, os preços do petróleo subiram 2,9% no atacado em setembro e anteagosto, mas mesmo assim ficaram 19,8% mais baixo do que os observados um ano antes, sendo assim os maiores responsáveis pela queda no índice geral anualizado. Isso quando a gente desmembra esse índice aqui da Alemanha. Mas quando a gente olha para a Europa em geral, a região como um todo vem tendo seus desafios. Então, a gente vem enxergando não só o desempenho do atacado da Alemanha, mas também o crescimento ali na região da zona do euro sendo afetada. Em primeiro lugar, nós tivemos ali o choque da pandemia. A zona do euro foi atingida também ali pelo choque de gás em 2022 por conta da guerra que acabou elevando os custos de produção e também de inflação, impactando significativamente a renda das famílias. Em segundo lugar, nós tivemos também ali o apoio fiscal em resposta à pandemia, que foi praticamente o mesmo dos Estados Unidos, porém, o dos Estados Unidos foi um pouco, foi um fornecimento ali, um apoio um pouco mais amplo. Inclusive, quando a gente olha para as famílias da Europa, eles acabam mantendo mais poupança do que as famílias dos Estados Unidos, justamente por conta dessa preservação ali que eles vêm tentando ter de renda mesmo, né? Em terceiro lugar, a gente vê também o aperto monetário que teve um impacto um pouco mais acentuado também na zona do euro, porque a região é mais dependente do crédito bancário quando a gente compara com os Estados Unidos. e também a gente tem ali um quarto fator que é o comércio exterior e também a indústria de transformação que são mais importantes para o crescimento econômico da zona do euro. Sendo assim, quando a gente olha para a desaceleração estrutural da China, isso acaba sendo um obstáculo maior para a região da zona do euro também. Então, são vários fatores ali quando a gente olha para a região que vem trazendo desafios para a Europa, mas quando a gente olha aqui principalmente para o dado da Alemanha, a gente teve um fator que foi bem determinante aqui que foi o preço do petróleo e que foi muito reflexo ali por conta da guerra na Ucrânia. Então, o quanto que a guerra na Ucrânia interferiu de fato ali no crescimento da região. Perfeito. Agora sim, e a agenda, Camila? A gente já falou sobre os resultados e juros na China, a gente já falou de livro Bege, a gente falou desses resultados que já saíram sobre a Alemanha. Tem balanço importante essa semana e o que mais na agenda econômica? Bora lá, então. No exterior, são esperados para hoje, nessa terça-feira, a divulgação de balanços, então, Bank of America, Goldman Sachs, além de vendas no varejo, também produção industrial dos Estados Unidos e da China e também o PIB chinês sendo divulgado ainda hoje. Na quarta-feira, saem vários balanços e também serão conhecidos os números do CPI do Reino Unido e da zona do euro, além do livro Bege dos Estados Unidos, o que nós já falamos bastante sobre ele. A quinta-feira é dia de balanços e o Banco do Povo da China define os juros ali das LPRs de um ano e de cinco anos e na sexta-feira são esperados o PPI da Alemanha, vendas no varejo do Reino Unido. O que a gente tem aqui de destaque para a agenda internacional, PIB chinês, para a gente estar acompanhando, CPI da zona do euro e também o livro Bege dos Estados Unidos. Vindo para Brasil, a agenda está um pouco mais vazia e a agenda local ganha atração a partir de hoje com a divulgação do IGP-10 de outubro e também a pesquisa de volume de serviços de agosto. Mas ainda hoje, nós teremos uma agenda muito importante, a Comissão Mista de Orçamento vai realizar audiência pública com a presença da Ministra de Planejamento à Simone Tebbit sobre o orçamento de 2024. Então, aqui uma agenda muito importante, acaba sendo um dos principais destaques aqui para a agenda local, mas na quarta-feira são esperados os números do varejo de agosto e na quinta-feira sai o IBCBR de agosto, que também, junto aqui com a audiência do orçamento de 2024 pela CMO, o IBCBR também acaba sendo o principal destaque aqui da agenda local. Boa, Camila! Tem bastante coisa para quem estiver aí acompanhando os mercados nessa semana, com certeza. Obrigada pela sua participação aqui. Boa semana para você! Eu que agradeço, Rê. Quero agradecer a você e também todos os nossos ouvintes. uma ótima semana para todos e até a próxima! Até! E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente espera vocês no próximo. Quinta-feira tem episódio sobre planejamento financeiro por aqui e a gente fica aguardando a audiência de vocês. Até lá!